Calma, muita calma. Bora lá, galera. Balanceamento que está pra chegar no test server nesta semana. É no test server. No test server. Ainda não é no jogo definitivamente. Murilo, quando chega no jogo? Previsão de chegar aí, normalmente quando chega, é na próxima atualização. Que é 9.4. Ah, quanto que é isso? Quando acaba esse evento. Quando que acaba esse evento? Você vai lá, sabe onde abre os baús? Tem um timer lá em cima. Fica um tempo lá. Você vai lá e dá uma olhada naquele tempo lá. Pronto. Aí você vai saber quando que vai acabar esse evento e vai chegar ao próximo. Normalmente é isso. Eles podem do nada querer adiantar e botar semana que vem. Podem. Mas estou falando que normalmente acontece. Eles colocaram aqui lá no nosso Discord. Se você não viu, a gente tem uma areazinha lá de notícias. Que a gente pega as notícias diretamente do servidor da Pixonic. Do Arrobots. E já joga direto no nosso servidor. Então você já pega assim em primeira mão. Se você não entrou ainda, giro que você entra. Exclamação Discord. Para você que está na live, você já vai acessar o nosso Discord. Para você que já está vendo esse corte aqui no YouTube. Fica na descrição do vídeo lá. Dá uma olhadinha lá. Tem lá o link para o Discord. Tem balanceamento para os robôs. Para os titãs. Aqui, ó. Para as armas de robôs. E para as armas de titãs. É, mano. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. Vamos começar do começo. Começar do começo aqui, ó. Com o meta. O meta aqui. O meta é nóis, né? O meta é nóis. Ó. Crises. O bônus da habilidade dele é reduzido. Em vez de você ganhar 1x3, você vai ganhar 1x2. Eu não lembro se isso daqui. Eles estão contando que esse 1x3 é 130%. Que a Pixônica às vezes dá uma bugada nesses multiplicadores. Ou se é 30%. Se a gente for seguir a regra de porcentagem, é 30%. Vai sair de 1x3 para 1x2. Bem leve aqui. Links. A durabilidade do Force Field. Aquele escudo azul que fica na armadura do robô. Sabe? Tem o escudo amarelo que fica em volta. Aí você tem o escudo Aegis. E tem aquele escudo azulzinho que pinta o robô. Meio que pinta o robô. É o escudo Force Field esse. 40% de redução da durabilidade desse escudo. A duração da habilidade do Link sai de 6 segundos para 4 segundos. Mas, mas, o tempo de recarga da habilidade saiu de 11 para 9. Então a gente teve um nerf e teve um buff. Ou seja, é um balanceamento. Eu tiro de um lado e dou do outro. Eu tiro aqui e dou aqui. Pronto. Nether. Nether. Force Field. Durabilidade também perdeu 40%. O tempo para... Ability Recharge Time Increase. Ou seja, o tempo para recarregar a habilidade saiu de 8 segundos para 10 segundos. Cada habilidadezinha daquela, sabe? Cada habilidade que você consegue avançar. 10 segundos agora para recarregar cada uma delas. Para carregar todas as 5, 50 segundos ao invés de 40 segundos. E a velocidade dele saiu de 58 para 53. Uma leve redução aqui. Ponto é o seguinte, gente. O que eu tenho de comentário sobre isso aqui? Bora lá. Necessário. Muito necessário. Muito, 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 muito necessário. Muito. Principalmente o escudo Force Field. Principalmente. Porque o escudo Force Field, ele dura muito. Volta muito rápido. E aí você fala, ah, mataram o Lynx. Cara, como que mata um robô desse, velho? Como que mata um robô desse, pelo amor de Deus? A habilidade saiu de 6 para 4 segundos. Beleza. Você perdeu um pouquinho de tempo aqui. Mas 4 segundos ainda é bastante tempo. Você só não vai ficar, cara. É isso que vocês não entendem. Você acha e fala, ah, matou o robô. Mas o problema é que o robô, ele está muito apelão. Muito, 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 muito apelão. Ele só precisa sair um pouquinho de muito apelão para só forte. É isso que é o balanceamento. Mesma coisa do Nether. Perdeu um pouco do Force Field. Ganhou mais tempo da recarga. Essa velocidade aqui que ele perdeu não faz muita diferença, né? Porque tem o dash e tal. É que vocês não conseguem pegar a dimensão do que é você enfrentar um cara que é o seguinte. É o seguinte, ó. O que ele faz? Ele pega, ativa a habilidade dele. Fica invisível 6 segundos. Ele vai e acerta você. Aí ele pá, vai lá, te acerta. Pum, 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 pum. Aí você vai e utiliza alguma coisa. 6 segundos, né? Aí ele sai da invisibilidade. Quando ele sai da invisibilidade, ele joga uma nave Paladin em cima dele. Que tem 350 mil de escudo. E aí você não consegue acertar o cara. E aí de quebrante, junto com essa nave Paladin, ele joga uma torreta Lifesaver. Que deixa invisível por acho que 2 ou 3 segundos. E aí, tá vendo esses 11 segundos aqui? Você vai gastar uns 11 segundos. Ou normalmente você gasta, sei lá, uns 5, 7 segundos às vezes pra tentar tirar esses 350 mil de escudo. Às vezes você nem consegue tirar os 350 mil de escudo da nave Paladin. E aí ele já recarregou a habilidade dele nesses 11 segundos. E tá lá invisível de novo por 6 segundos. E você não consegue dar um dano sequer nele. Um dano sequer. Aí você fala, ah, Murilo. Mas isso é fácil. É só usar quebra escudo. Ou então arma de arpão. Beleza. Você... Você eliminou metade do problema. Só que olha onde é que tá a outra metade aqui, ó. O force field dele. Porque quando você quebra o escudo... Você quebra o escudo... Amarelo, né? O Aegis. Quando você quebra aquele escudo Aegis, o que acontece? Você vai lá e acerta... O force field dele. Então você ainda não tá dando dano nele. Quando você consegue aplicar um dano nele, o que acontece? A habilidade dele recarregou. Ele vai lá e ataca você de novo. E aí vai. E aí vai. E por aí vai. Ah, tá dando uma caidinha aqui, né? Tranquilo, gente. Daqui a pouco vai e volta. Daqui a pouco vai e volta. Tá. Mas é isso que vocês, às vezes, não percebem. Principalmente na liga mais alta. Quando você tá na liga mais baixa, isso aqui não faz muita diferença, assim. Tudo isso que eu tô falando. Porque você não vai encontrar o cara com... Um Lynx com a nave Paladin, com arma de arpão. Tipo, lotado, mano. Você vai encontrar um cara humilde que tá, sei lá, com hammer e que ele ataca, atira e volta e tal. É isso que você vai encontrar. Mas é necessário, gente. O Lynx, ele é o novo Angler. Lembra quando o Angler chegou? Que você... O Angler quando chegou era assim. Ele avançava pra cima de você, te deixava cego. Quando você saia da cegueira, ele já tinha a habilidade dele de novo. Ou quase isso. Ou então ele ativava um phase shift e pegava a habilidade dele de novo. Então você nunca conseguia acertar o Angler. Mesma coisa com o Lynx. Você nunca consegue acertar o Lynx. Nunca, 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 nunca. Eu peguei um cara... Essa semana, exatamente o jeito que eu descrevi pra você, era esse cara essa semana. Nether também, cara. Nether tá dominando muito o que acontece. Quando você tá acertando o cara, do nada, ele dá um dash. Aí quando acaba o dash dele, ele tem o escudo force field. Quando acaba o escudo force field, ele tem o dash. Aí ele se esconde. Aí ele espera o force field voltar. Aí ele te ataca. Aí quando acaba o force field, ele volta. E ele tem um monte de dash. E fica nisso. Entendeu? É isso que às vezes vocês não param pra prestar atenção na... Na saúde do jogo. Vocês gostam às vezes de jogar muito fácil. Quer apertar o botão aqui da habilidade. Aperta o phase shift. Aperta o botão da habilidade. Aperta a nave paladin. Aperta o phase shift. O botão da habilidade. A nave paladin. O phase shift. E por aí vai. Entendeu? Um pouquinho aqui agora do meta antigo, né? Um pouquinho do meta que ficou pra trás. Angler. O bônus. Ó. O bônus do movimento da habilidade dele. Saiu de 1,8. Pra 1,3. Então aqui eles estão batendo forte nessa habilidade do Angler de ganhar velocidade. A velocidade padrão dele também saiu de 53 pra 50 km por hora. Mas. Ele ganhou 15% de durabilidade. Ó. Isso aqui já começa a ficar legal. 15%. O Angler por padrão já tem muita vida. Com esses 15% ele vai ter muito mais vida. Muito mais vida. Mars. Pra você que fala. Nossa. Mas o Mars tá muito lixo. Você que não sabe jogar com ele. O bônus de movimento da habilidade. Sabe quando você joga torreta? Saiu de 25 pra 15 km por hora. Cara. 15 km por hora ainda é muita coisa. O... A durabilidade do escudo aéreo perdeu 20%. Achei legal. Porque, cara. Eu tô enfrentando o seguinte problema. Quando eu tô jogando. Eu vou descarrego de Angler. De Remedy e Kud. O peito inteiro. No adversário. E o escudo dele não baixa. Assim. Baixa. Mas fica ali no finzinho. Sabe? Você tirar um pouco dessa durabilidade. E também deixar ele um pouquinho mais papel, cara. Porque, pô. Ele tem muita durabilidade. Muita velocidade. Um poder de fogo legal. Qual é o ponto fraco dele? Tem, né? Eu acho que precisa. Precisava um pouquinho disso daqui. Talvez tenha sido um pouquinho demais. Na durabilidade. Poderia ser só 10%. 5%. Poderia. Vai. Poderia. Seraf. O bônus de velocidade. Quando ele tá voando. Saiu de 2. Ou seja. Do dobro. Pra metade, né? Em vez de multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 1,5. A durabilidade do Force Field. Saiu de 40%. Pra 25. Perdão. Perdeu 25%. E a durabilidade dele. Caiu em 15%. Hum. Achei. Achei ok. Achei ok aqui. Achei ok. Agora chegou uns negocinho diferenciado, né? Agora saindo do meta. Entrando em uns robôs aí. Que é legal. Lich. Saiu de 18 segundos pra 16 segundos no intervalo da habilidade. Olha, isso aqui é legal. Isso daqui eu achei legal. Demeter. 10% de durabilidade. Hum. Ok. Revenant. 10% da durabilidade do escudo. Hum. Ok também. Ah, o Jun. Mais 15% da arma embutida. O problema é você acertar aquele fogo dele. É só isso o problema, né? Mas assim. Mais 15% daquela... Dá bastante dano naquele negócio, hein? Será que o Jun consegue performar um pouquinho melhor? Será que ele consegue roubar um pouquinho de espaço do Seraph? É que os caras tinham que ajeitar aquele fogo dele. Aquele fogo... É muito difícil de sair o fogo. Porque precisa estar certinho. O cara assim, alinhado. Mano. É bem ruim de sair o fogo. E olha... Olha o negócio aqui que eu achei sensacional. Olha o negócio que eu achei sensacional. O Phantom. Phantom. Quando você utilizar a habilidade dele, você vai bloquear não mais 35%. Você vai bloquear 45% do dano. Mano, isso aqui é tipo um Fenrir. O Fenrir bloqueia 50% do dano. Olha isso aqui que louco, mano. Isso aqui eu achei legal, hein? Isso aqui eu achei legal. E aí você combo isso daqui com um Repair Amplifier. Que te dá aí... Quando ativa, né? 20 pontos. 22. Até 25 ele dá. Novo Metal Phantom, será? Mano, eu acho que dá pra brincar com esse Phantom agora, viu? Isso daqui é um negócio que eu vou querer testar. O Lit eu já tô testando de arpão. Já tô curtindo. O Phantom é um negócio que eu vou querer testar. Porque isso aqui eu achei legal. E acho que tem umas habilidades de quando você utiliza a habilidade. Ou quando acontece alguma coisa, você ganha ponto de defesa. Eu acho que tem no Phantom. Acho. Acho, né? Acho. Gostei, gente. Ó, eu gostei dos balanceamentos, tá? Gostei. Essa parte aqui dos robôs eu gostei. O Crysis, assim... É. O Crysis aqui foi pouquinho. O Lynx foi merecido. O Nether foi merecido. O Angler... Não sei. Poderia não ter mexido nessa velocidade dele aqui, tá? Mas mais durabilidade eu achei legal. Achei bem-vindo. Achei bem-vindo. Mars. Mars acho que é bacana. Mars eu achei bacana aqui. Talvez um pouquinho pesado aqui. Na durabilidade. Poderia não ter tirado durabilidade. Mas tá bom. Acho que ainda ficou legal ainda. Seraf, aí é uma coisa que alguém falou no grupo. Eu não lembro se foi o Henrique Flávio ou o Fernando Gregório que falou. Eu acho que esse nerf no Seraf quer dizer que ele vai vir pra oficina. Pode ser, cara. Porque já tá um tempo já aqui o Seraf já, né? Faz um tempo aqui. Faltou algum balanceamento? Mas como assim faltou algum balanceamento? Em algum robô? Que não tá aqui? Acho que essa é a pergunta, né? É que aqui são só robôs, né? Reaper tá lá embaixo. Se tiver, eu não lembro se tá. Mano, é o principal. O Lynx era o principal. Porque eu tenho enfrentado muito Lynx, né? Enchendo o saco nas partidas. Não foi o Fernando Gregório, então foi o Henrique Flávio. Eu tenho encontrado muito Lynx que você não consegue matar. E Nether também, por causa disso. Eles do nada se escondem. Você nunca tem uma janela de abertura. Todo robô, pra ser saudável pro jogo, precisa ter uma janela de abertura pra você contra-atacar. Todo robô, todo robô precisa disso. Todo, todo, todo. E o jogo fica saudável, assim. Titãs, né? Titãs. Hulk. O intervalo de tempo, pra você ativar... Sabe aquela habilidade que você tira os seus escudos e cura essa habilidade? Ela vai sair de um intervalo de 14 segundos pra 16 segundos pra você poder ativar de novo. O tempo... Olha essa daqui, ó. O tempo é pra o seu escudo voltar... O que é que acontece? Você aperta a habilidade, o seu escudo some, desaparece. Aí você cura. 4 segundos depois, o seu escudo volta. Agora, o seu escudo vai voltar depois de 6 segundos. Então, você tem uma janela de oportunidade pra acertar o Hulk maior. E... A durabilidade do escudo caiu em 15%. Achei legal. Achei legal. Achei legal. Murilo, será que isso é suficiente pra deixar o Hulk menos apelão? Não sei. Mas pelo menos a gente tem um pouquinho mais de janela de oportunidade aqui, ó. Ele vai continuar sendo muito móvel. Mas ele vai ainda ter um pouquinho mais de... Ainda não, né? Ele vai ter uma janela de oportunidade maior. Indra! O intervalo de carregar a habilidade... Vipassana, aquela que você aperta e avança, sabe? Fica... Intangível. Ninguém consegue te acertar. O intervalo é... Aumentado. Mas... A durabilidade... A duração dessa habilidade saiu de 3 segundos pra 5. Mano, você vai conseguir se mover muito. Você vai ficar muito tempo invulnerável. E... Sabe o que eu acho? Olha que sutil. Eu acho que talvez esses 5 segundos... Possam deixar você invulnerável à habilidade... Não invulnerável, mas assim... Você vai conseguir counterar a habilidade do Newton. Como assim, Murilo? O Newton vai te levantar. Você ativa a sua habilidade. Aí ele atira e não consegue te acertar. Você atira... Ativa a sua habilidade de novo. Eu acho que esse tempo é suficiente... Pra que você seja levitado e consiga descer em segurança. Eu acho. Eu não tenho... Não sei, né, cara? Não sei. Não... Não lembro quanto tempo dura a habilidade do... Do Newton quando te levita, né? Eu sei que fica um baita tempo. Mas deve ficar por volta de uns 10 segundos. Porque eu lembro que... Antes... Você levitava. Aí você apertava as habilidades duas vezes. E ainda assim você conseguia no finzinho acertar o Indra. Agora eu acho que você não consegue. Olha aí, ó. O Indra entrando um pouquinho mais no jogo. Luchador. Frog Splash Ability. Aquela habilidade de você pular. Saiu de 20 pra 25 segundos. E... A duração do Ultimate Defense. Que é aquele escudo dele, sabe, mano? Sabe aquele escudo que você meio que para no chão e fica travado assim? Saiu de 6 segundos pra 8. Achei legal. Ele vai perder mobilidade. Que era meio chato isso aqui no luchador. Ele era muito móvel. Os intervalos das coisas também não se encaixava... Quer dizer, se encaixava muito bem pro luchador. Mas não pro adversário. Seu adversário passava muito mal. Porque quem sabia encaixar o tempo certo era assim, ó. Como é que era a combinação do... A sequência do luchador. Era assim. Pulava. Aí tinha escudo. Caía, suprimia o cara. O cara suprimido por 5 segundos. Quando ele sai da supressão, você ativava o seu escudo. Aí ficava 6 segundos. Então, ó. O cara ficou 5 segundos suprimido. Ficou mais 6 segundos você com o escudo. Deu 11. Fica faltando 9 segundos pra sua habilidade de voar, de pular. Ficar disponível de novo, né? Pegaram aqui, né? 20 segundos pra voltar. Antes era 6. E aí você deixa o cara suprimido por 5. 5 com 6 dá 11. 9 segundos. Esse 9 segundos você joga uma nave em cima de você. Pronto. É o tempo suficiente pra você poder recarregar de novo isso daqui. Agora, esses tempos vão ficar um pouquinho mais diferentes aqui. Um pouquinho mais diferentes, né? A gente vai ter 5 segundos de supressão. Com 8, então vai pra 13 segundos. Sobram aí 12 segundos pra você conseguir acertar. A janela de oportunidade pra acertar o luteador aumentou. Isso matou o luteador? Não. Sirius, galera. Finalmente chegou o buff do Sirius. Agora é um buff do Sirius. Agora chegou. Agora, agora. Esse é um buff, tá vendo? Isso aqui é um buff. Não foi o que chegou da outra vez. Não foi o buff secreto. Esse é um buff. O bônus de movimento pra quando você joga a sua torreta sair de 10 pra 12 km podia ser maior, né? Podia ser 10 pra 15. E a durabilidade aumentou em 20%. Olha aí, hein? Olha aí que sensacional, hein? Olha que sensacional, né? Gostei, gostei. Um brinde a isso. Um brinde a isso. Um brinde. Aqui, ó. O buff secreto que não é secreto mais. Aqui, pronto. Já ganhou 20% de vida. Mano, esse aqui bate 1 milhão fácil. 1 milhão fácil. O meu, nível... É, tá no nível 120, né? Tá batendo tipo uns 700, 800 mil de vida aí. Sem muito buff, sem muito módulo de durabilidade. Além desse do Sirius, olha o que chegou, mano. Buff no Randal. O bônus de ataque da... Sabe aquele módulo de ataque dele? Saiu de 10 pra 15%. Tanto você ganha 15% quanto os aliados que estão naquele Ryan ganham. A durabilidade dele aumentou em 10% e a durabilidade do escudo aumentou em 15%. Isso daqui tá louco. Mano, como que o Randal tava um lixo, gente? Vocês que falam que o Sirius era lixo, o Randal era lixo, o luteador ficou lixo, é que vocês não estão entendendo muito bem como é que joga com as coisas aí, né? Vocês não estão entendendo muito bem como é que joga. O Randal... Mano, o Randal é muito bom de jogar, gente. Muito bom de jogar. Ó, do que que eu gostei? Que eu achei que é sensacional. Indra e Randal. Pra mim esses são os top. Os tops balanceamentos de titãs foi Indra e Randal. Esses, assim, muito bons. Aqui, segundo lugar, vem Sirius e luteador. Pra mim esses daqui, ok. Não acho que vai mexer, tipo, muito. Mas acho que vai ser bem-vindo. Esse do luteador, hum, achei legal. O 20% aqui me deixou bem feliz no Sirius. O Hulk, não acho que vai ser assim, nossa, o Hulk, então agora vai ficar um lixo. Não. Não acho. Acho que o Randal agora ele vai incomodar, assim. Ele vai entrar um pouquinho mais pro jogo. Mano, quem tem o Randal? Nossa, tá rindo a toa agora. Armas de robô. E vamos colar no meta. Ripper. Saiu de 8 para 12, sim. Eu preferiria que ele tirassem dano dessa arma, ao invés de aumentar o tempo de recarga. Mas ok. Vamos ver como é que isso aqui vai performar, né? Porque no final, isso... É porque isso aqui ainda é ruim, mano. O problema é que assim, beleza, é 12 segundos. Vai demorar mais pra eu matar alguém. Mas quando pegar, vai matar. Ainda assim. Esse que é o ruim disso aqui. Isso aqui tinha que perder um pouco de dano, cara. Tipo, uns 30% de dano, a arma ia ficar saudável. Com 8 segundos, 30% de redução de dano, ia ficar saudável. Mas pelo menos você vai ter mais aí 50% de tempo de recarga, né? Saiu de 8 para 12, né? 4 segundos. 4 segundos é 50% de 8 segundos. Needle. Spike Steak. Esse daqui eu achei... Achei perigosa, perigosa. Esse aqui me parece muito com o nerf das armas de ferrugem. Porque quase que dobrou o tempo de ataque. Beleza, é que essas armas, elas dão dano legal. Elas atiram muito rápido. Às vezes você não tem nenhum tempo de reação contra elas. Mas 1.2 segundos, né? Não dobrou. Mas ainda assim... É um tempo considerável. Vamos ver. Esse daqui é só testando no test server pra ver. Mas eu gostei de um negócio. Ó, mais 20% de durabilidade do escudo. Isso aqui é bom? Isso aqui é bom? Isso aqui é muito bom pra essas armas. Muito bom. Uma coisa que eu achei legal... Hanche, Yotche e Tejá. Menos 30% do dano. Achei meio bruto isso. Achei meio brutal. Acho que uns 20, no máximo. 15 seria suficiente. Mais 30, beleza. 30, ok. Porque tem uns arcos que essas armas incomodam muito, cara. Você joga de muito longe e dá muito dano. E uma coisa que eles mexeram, que eles nunca mexeram, viu, gente? Eu nunca fiquei sabendo de um balanceamento nesse gênero aqui. A distância da arma vai sair de 800 pra 1.100. Assim vai competir com a Prisma. E vai competir com a Reaper. Achei legal. Achei legal. Achei legal isso daqui. Aumentar a distância disso. Muitas vezes eu me deparava com essa situação. De que eu chegava pra trocar ideia com alguém. Chegava pra atirar naquele Reaper. E eu tava com a arma de 800. E ele com a arma de 1.100. Mapa da Yamantal. Principalmente mapa da Yamantal. Que a distância toda daquele mapa dá uns 1.000 metros. Pelo menos, de base a base, né? Spear. Mano, desnecessário esse nerf na Spear. Desnecessário. Total. Total desnecessário esse nerf na Spear. Mas tá bom, né? Se quiser andar aqui, ó. O primeiro tiro vai dar uma vez. O segundo tiro antes dava o bônus de... Uma vez e meia. Agora vai dar o bônus de 1,3. E o último vai dar... Em vez de 2,5 com 1,9. É, não achei muito útil aqui. Isso aqui eu achei ruim. Achei ruim isso daí. Fenter. Nossa, cara. Isso daqui... Isso daqui... Achei ruim, cara. Achei ruim. Porque o pente da aro, em vez de recarregar em 10 segundos, vai recarregar em 15 segundos, mano. Putz, achei ruim isso, viu? Isso eu achei ruim, o da Fenter, cara. Achei ruim. Mano, vai aparecer, sabe o quê? As armas de gelo. Isso aqui eu achei... Achei aqui desnecessário. Putz ou menos 5% deve ser pro pessoal não combar com... Nether. 5%? Glory. Isso aqui, rapaz. Isso aqui me cheira. Ó, esse nerf aqui é pesado. É um nerf de 33%. 33% de nerf. Por quê? Você tá saindo de 30 pra 20. Então você tá cortando aí em 33%. O... O tanto de dano que ela vai aplicar. Por quê? Tá saindo menos partículas, ó. A quantidade de partículas... The amount of particles. A quantidade de partículas por tiro foi reduzida. Então, ao invés de sair 30 partículas, vão sair 20. É ruim. Isso daqui eu até fiquei relativamente interessado, viu? Mas eu acho que não resolve. Acho que não resolve. Porque eu acho que a munição antes era tipo 50, 60 e agora virou 48. O único problema é que isso daqui demora pra recarregar. Esse é o único problema dessa arma. É o tempo de recarga que é alto. Mas vamos testar. Vamos testar. Essas armas aqui eu achava muito legal, essas armas. E achava muito bonita. Eu tenho um pôster aqui que a Pixonic mandou. Eles mandaram mesmo pra gente aí. Dois anos atrás, do Fafnir de Skad. E, cara, é muito linda essa arma. É muito linda. As armas mais bonitas do jogo. Sting. Ganhou um pouquinho mais de munição. Tá bom. Volt. Ganhou mais 5% de dano. É, tava meio pra trás a arma leve. Scourge. O intervalo de ataque dela, de cada tirinha sair. Porque, tipo assim, é um raio, né? Mas, pro jogo funcionar, ele precisa ter um contador ali de... Quanto que é cada raiozinho daquele? Tipo, como é? É como se cada raiozinho daquele saísse no intervalo de tempo. Da Scourge. Em vez de sair em 0,1 segundo, vai sair em 0,09. Acho que vai ser muita coisa. Mas, o tempo pra você descarregar o paint todo vai sair de 8 segundos e meio pra 7 segundos e meio. Podia ser menos, né? Podia descarregar em uns 6 segundos. Choque Trem, mais 8% de dano. É, eu lembro que as armas estavam bugadas. Ela não acertava. Então, por isso que eu nem testei. Mas, também não tem essa arma. Preciso fazer pra testar. Êxodos. Isso aqui é interessante, hein, mano? Isso aqui é interessante. O intervalo de recarga foi pra 23 segundos. Porque eu lembro que a Êxodos já era mais forte que a Glacier. Mas a Glacier ganhou 5% de dano. Ó, isso aqui em ligas mais baixas. Legal, legal, legal isso aqui. Isso aqui na liga especialista também pode ir ok. Não é que, nossa, vai voltar pro jogo a Scourge? Não vai, mas acho que pode ficar ok. Isso aqui, na liga mais baixa, acho que também... Uma coisinha ali, né? Trazer um pouquinho essas armas pro jogo aí. Vamos lá, deixa eu dar uma repassada aqui. No balanceamento de robôs. O que eu achei? Vamos lá. A Reaper. Eu acho que não vai resolver o problema da Reaper. O problema da Reaper é que ela bate e deleta. Isso daqui, preciso testar pra ver o quanto esse tempo aqui vai prejudicar a arma. Eu tô meio receoso com isso. O Scudairs vai ser legal. Essa mudança eu achei boa. Meio receoso com esse 30%. Mas ainda assim, acho que pode ser legal. Bem-vinda. Spirit, desnecessário. Fenter. Desconfio que vai matar a arma. Kudiel. É. Nem fede, nem cheira. Glória. Tem uma cara de que vai meio que matar essa arma aqui. Mas não sei, preciso testar. Essa daqui... Talvez consiga jogar, em vez de só na Liga Diamante, talvez dê pra trazer pra Liga Especialista essa arma. Talvez. Vamos ver, né? Vamos ver. Sting. Não fede, nem cheira. Volt. Também não fede, nem cheira. Scourge. Hum, pode ficar um pouquinho mais legal. Talvez na Especialista essa arma consiga entrar um pouquinho mais. Choctrain. Não consigo opinar sobre isso daqui. Eu realmente não testei a Choctrain. Não sei como é que ela tá. E essas daqui, acho que... Hum, legal. Pode entrar um tiquinho mais ali no jogo. Nas ligas mais baixas. Liga Diamante. Começo de Especialista. Pra quem é iniciante, às vezes quer comprar uma Exodus. Dá pra comprar Exodus agora. Lá no comecinho do jogo. É um negócio legal. Você bota no Orochi, bota no Lynx. Fica bacana. Mas não acho que... Nossa. Meu Deus do céu. Vai voltar pro jogo. Não acho. E Rhyme também, 5%. E Cryo e Glaze. Também não. Titan Weapons. Armas de Titãs. Oxi. Argon. Achei isso aqui, olha. Não sei, cara. Não sei. Tipo assim, vai demorar mais pra sair o tiro. Que eu acho que o que tava acontecendo. Você chegava, colava no cara com as armas de gelo de Titã. Oxi e Argon. E fazia assim, ó. Evaporava o cara. Eu já peguei, já encontrei uns caras que me evaporaram. Mas eu acho que o pessoal não vai dar muito valor pra essas armas aqui. A depender desse próximo balanceamento aqui, olha. Evora, Evora e Veiron. O nerf aqui, relativamente considerável. Mas eu não sei se é suficiente. Porque essas armas são muito fortes. Muito fortes. Ela sofreu nerf de 33%. Como assim, mano? Mesma coisa da Glória. O número de partículas saiu de 3 pra 2. Ou seja, quando você dá um tiro. Tipo assim, apertei o botão. Puf, dou um tiro. Em vez de sair 3 partículas, vai sair 2 partículas. Ou seja. Em vez de você dar aquele dano com 3, você vai dar um dano com 2. Perdeu 33% do dano. Né? Perdeu 33% do dano. A dispersão das partículas aumentou em 14%. Então, a partícula, ela vai... O tiro, ele vai espalhar mais. 14%. Mano, esse número aqui, catou... Mano, porque assim... Esse número, eu desconfio dele. Que ele deve ser muito preciso por algum motivo, cara. Porque normalmente os caras, você vê, ó. Eles metem tipo 15, 20, 25, 5, 30. Mas por que 14? Isso daqui deve ter a ver, mano, com alguma distância exata. Tipo assim, sei lá, talvez em 300 metros, se eu colocar 14% de dispersão, já vai ficar ruim a arma. Ou em 400 metros vai ficar ruim, eu não sei. Mas acho que isso tá muito relacionado a uma distância específica, que eu não sei qual que é. Porque assim, mano... Por que eu não botou 15? Bota 15, não faz diferença em botar 15 ou 14. Mas assim... É um achismo, meu. Achismo total. Eu posso estar redondamente enganado. Mas é um achismo, tá? E aumentou um pouquinho do dano. 10%. 10% do dano. Então aqui, no final, o nerf total do dano... Deixa eu ver. A gente tinha 100%, perdeu 33, ficou 66. 66, a gente ganha 10%. 66 mais 6, dá 74. Ou seja, o nerf foi de 26% do dano da Evora e Veiron. 26%, isso? 26%. Catequismo e Ciclone, 10%. Isso aqui podia ser maior, né? 5% só. Pô, meti uns 10 aqui, uns 15. Pra poder brigar com a arma do Newton. Podia, né? Podia, podia. Isso aqui, podia, né? Mas tá bom, bora lá. O que eu achei disso daqui? Esses dois aqui é pra trazer as armas um pouquinho mais pro jogo. Porque eles lançam armas muito fortes. E aí as outras, elas ficam muito pra trás. E aí eles precisam de tempos em tempos e dando um buff no dano dessas armas. Essa daqui... Não sei se vai fazer o pessoal... Assim, um nerf não vai fazer o pessoal usar mais a arma. Então acho que vai só fazer com que o pessoal use menos a arma. Isso aí. Eu vejo o pessoal muito ligado com essas armas aqui, ó. Muito, muito, muito. Evora e Veiron. Não acho que seja suficiente. Mas preciso testar pra ter uma ideia melhor. Não me cheira muito bem assim de... Ah, vai ser suficiente pra essa arma não te deletar. Sim. Quando ela colar em você, ela vai te deletar ainda. Porque eu lembro que o Otávio falou que essas armas no nível 1 dão 380 mil de dano. No nível 1, 380 mil. Se você perder 24%, vamos pra calculadora? Então dá 380 mil, né? Se eu perder 26%, vai sobrar 0,74. Ainda vai dar tipo 280 mil de dano, sabe? Mano, é muito dano isso. Muito dano, muito dano. Muito, muito, muito dano. Não sei, né? Assim, o cara colou em você, você vai ser deletado. Mas pelo menos de um pouquinho mais de longe, você já não vai ser tão deletado assim. É isso. Hein, gente? Fiquei um tempo aqui considerável. Esse corte também já vai ficar um pouquinho grande. Mas acho que eu consegui passar boas informações pra vocês. Consegui trazer pra vocês. Achei também... Passei as minhas... As minhas expectativas. Aquilo que eu acho que vai acontecer. Aquilo que eu acho que vai mudar. O que eu acho de cada mudança. As sutilezas, né? Quer ser os drones? Cadê os drones? Cadê os drones? Levaram os drones? Cadê os drones? Mais pra baixo? Ah, eu tô no máximo aqui, ó. Vocês estão vendo e eu não tô vendo? Cadê os drones? Não é, aponta. Ah, vai na botar server do Discord. Beleza, beleza, beleza. Engraçado, né? Não ter vindo pra cá. Não, tem que ser aqui. Ele é dos criadores, né? Ah, os caras mandou depois, né? O Megatroll, né? Bora, deixa eu copiar e colar lá também. Isso aqui eu não tinha visto, hein? Então eu vou fazer um react ao vivo com vocês. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Ficou com a indentação meio porcaria, né? Parabéns, mano. Parabéns. Como é que é? Shift-Enter? Melhorou, né? Melhorou, 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 melhorou. Ó, vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. O primeiro, o primeiro. Ah, papito. O primeiro aqui. Kestrow. Doni Kestrow. Bônus de movimento pra quando você leva o cara pra vala. Vai sair de 20 km por hora pra 10. É... E o tanto de vida cinza que vai curar vai sair de 25 pra 17. Interessante, hein? Então, assim, os 4 acúmulos que ele vai pegar vão ser igual a 2 acúmulos agora? Ó. Acho que deixa mais saudável. Porque quando você pega os 4 acúmulos, é apelão. Quando você pega os 4 acúmulos que você ganha 80 km por hora, mano, você fica louco. Você fica insano, velho. Insano. Você vai ganhar agora, tipo, 40 km por hora? É bastante coisa. Achei bom. Achei bom. E curar a vida cinza, achei legal. Legal. Dá o toque. Ah, faltou identar aqui, né? Parabéns, Murilo, novamente. Dourinho de dá o toque. Aumentou em 10% o dano da arma embutida. É. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa. Tá bom. Tá bom. Armadilo. O bônus que você vai ganhar por cada kill vai sair de 15 pra 10. Nerf aqui é legal, legal, legal. Bem, eu não uso muito esse drone. Eu também não consegui upar esse drone pra esse nível ainda. Pra saber, pra dar uma opinião melhor sobre isso. Então, não vou opinar sobre. Reviver. O bônus da durabilidade, quando você coloca, saiu de 7 pra 10. Ô, legal, né? Isso aqui. Legal, 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 legal. Legal. Talvez possa ficar um pouquinho mais atraente o Reviver. Não que seja, nossa, super atraente colocar o Reviver. Mas, mas, acho que pode ser um... Pra quem usa, pra quem tem, acho que pode ser um pouquinho legal. Pode ser um bagulho legal. Vamos lá, aqui, ó. Drone Beak. Sabe aquele... Ah, ó. Stealth Duration from on-force hit and on-high damage reduced. Isso aqui achei legal, hein? Isso aqui achei bom. Isso aqui achei bom. Isso aqui achei bom. Ó, o que que é isso aqui? Sabe quando você usa o Drone Beak? O primeiro tiro que você toma, você ficava invisível por 5 segundos. Agora você vai ficar invisível por 3 segundos. No nível 9, acho que é no nível 9. Eu sempre confundo. Ou é no nível 1? É no nível 1 mesmo. Só que aí você tem que upar até o talo pra conseguir os 5 segundos. Sabe quando você toma muito dano? 100 mil de dano em pouco espaço de tempo? Antes você ficava invisível por 5 segundos no nível máximo lá. Acho que é no nível 9, nível 12. Agora você vai ficar invisível só por 3 segundos. Achei legal. Muita gente usa o Drone Beak e é muito chato isso, cara. Você não consegue acertar o cara. Por 5 segundos é muita coisa. É muito tempo. Parálises. Bônus de On-Repair Unit Damage. Sabe quando você aperta o botão de cura? Não vai ganhar mais 10%, vai ganhar 5. O bônus pra quando você aperta a cura pra ganhar defesa. Você não vai mais reduzir 28%. Você vai reduzir 16% no nível máximo. Legal. Persephone. 30% de cura extra? Olha, eu não acho que isso aqui vai ajudar muito. Porque cura bem pouquinho até onde eu lembro. Mano, tipo, cura mil e pouquinho. Não sei, né? Não sei se vai ser assim tão útil. Mas pra quem tem... Não sei, né? Estabilidade é quando chega no nível 9. Qual delas? Quando chega no nível 9. A do Beak? Ou a do Persephone. Não sei se está atrasado na live ou não. Barrel. O dano da explosão aumenta em 60... Ai, não está aparecendo, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Valeu, valeu, valeu. Ó. Acho que eu estava aqui, né? Persephone. 30% de dano extra. 30% de dano extra. De dano. Que dano? De cura extra. Não acho que vai ser assim... Nossa, Persephone então vai voltar pro jogo. Não acho. Barrel. Mais 60% do dano explosão. Eu acho que ele dá 50 mil, né? 50 mil mais 60% vai dar tipo uns 80 mil. É. Vai dar 80 mil de dano quando você explodir. Pô, dá pra fazer um Hellburner louco, né? Dá pra fazer. Mas o problema é que assim... É tipo assim... É Hellburner totalmente kamikaze. Que você vai só dar dano... Tipo, você vai levar o cara quando você morrer. É isso, né? Percebe? Dá dano ou cura? Ele cura. Eu falei errado o dano. Ele cura. Ele cura. Glider. Ah, a do Bic, né? A do Bic é o seguinte. Quando você toma o primeiro tiro... Você fica... Hum... Quando você toma o primeiro tiro... É só no nível 9 essa do primeiro tiro. A outra, esse on high damage... É no nível 1 já. Beleza. E o Glider... O tanto que você vai curar... Saiu de 20% pra 30%. Bastante, né? Mano, já era bom esse Glider. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai ficar muito melhor, né? Será que uns... Uns negóção tanque... O Angler... Ó, o Angler vai ficar bom. O Angler pode ficar melhor. Hum... Interessante isso no Angler. Será que a gente vai conseguir migrar o Fenrir pro Glider? Será? Porque o Fenrir antes, mano... Era legal de Drone Bic... De... Acho que Drone Whiteout... Ele ficava legal. Drone Castrol ficava bom. A habilidade do Havana não conta pro Drone Glider. É só a do Angler. Achei interessante essa do Glider, hein? Pô, cura bastante, cara. 30% de cura. Beleza que o Repair... O... O... A habilidade de cura, tipo... Repair Unit... O Advanced Repair Unit... Volta mais rápido. Volta na metade do tempo do que o Phase Shift. Mas o Phase Shift, quando você bota lá o Trapaceiro no talo... Faz voltar em acho que uns 24 segundos a habilidade. 24... É tipo 30... É uma coisa assim, né? Olha, eu acho que o... O Angler vai ficar bem bacana com isso daqui, hein? Bem bacana. Legal, legal, legal. Gostei. Vamos lá. Um apanhado geral. Drone Castrol. Assim, eu não via tanta necessidade. Mas eu acho que é um balanceamento bom. Acho que é um bom balanceamento. Dá o toque. Não acho que vai mudar muita coisa. Armadilo. Não tenho conhecimento suficiente. Porque eu não tenho esse drone upado no nível 9. Pra desbloquear essa habilidade. Pra poder comentar sobre. Então não vou comentar. Reviver. Pode ser interessante. Não traz pro jogo. Mas pra quem usa. Pra quem ganhou aí. O papo nível 4. Já é legal. Porque no nível 4 você ganha 10% de durabilidade extra. Sensacional, né? Bic. Achei bom. Achei saudável. Parálises. Não achei muito assim. Nossa. Nossa. Não achei muito útil, não. Não achei. Meu Deus do céu. Assim, na parte da defesa achei. Uau. Mais na parte do ataque. Pelo menos não mexeram na parte de travar, né? Isso é bom. Persephone. Não sei se isso aqui vai fazer valer a pena usar o Persephone. Não sei. Não sei. Não sei. Até onde eu lembro eu não curava muito não, viu galera? Não curava muito. Deixa eu olhar dentro do jogo aqui, né? Como eu não uso esse drone. Nossa. Eu esqueci totalmente o quanto que ele cura. Barrel. Mano. O barrel, assim. É porque o problema é que as outras habilidades. Não vale a pena você utilizar o drone. Barrel por causa das outras habilidades dele, mano. Tipo. Não compensa. E o drone glider. Acho que o drone glider vai ficar bacana. O drone glider eu acho que vai ficar sensacional, viu? Deixa eu olhar aqui o drone Persephone pra ver. Eu tenho um upado. Acho que no nível 4, mano. Nossa, mas cura tão pouquinho, velho. Mano, ó. O Persephone no nível 4 tá curando a cada tiro que ele dá no aliado. No aliado, tá? Aquele tirinho de cura. Ele tá curando 635 no nível 4. Ah, Murilo. Mas não é o nível máximo. O nível máximo cura mais. Concordo. Mas assim... Um drone que já não é bom. Você... O palco nível máximo é desperdício de recurso. E microchip é duro de você conseguir. É duro. É duro. Pô, ganhando mais 30% vai sair de 600 pra 800. Não acho que seja bacana, não. Não acho que vai ser legal isso. Tipo assim, nossa. Agora vai valer, tipo, muito a pena você utilizar. Não acho. Drone Barrel. Armadilo. O toque. Não, o resto é que eu manjo mais ou menos já. É. Esse que é o problema. Mas o Reviver, cara. O Reviver eu achei legal. Deixa eu ver. Eu tenho um Reviver aqui nível 9, eu acho. Nível 9 ou nível 4. Cadê meu Reviver aqui? Pra eu dar uma olhadinha nele. Antes que vocês falem que eu não tô projetando a tela. Eu não estou projetando a tela, de fato. Eu tenho um no nível 4. Ele dá 7% no nível 4. E quando você revive, você revive com 34% da vida. No nível 4 o seu pá já ganhar 10% pode ser legal, né? Pode ser legal. O Reviver, assim, ele é muito circunstancial, cara. Eu prefiro outros danos mais ativos.